E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matéspio e hoje eu vou ensinar vocês a jogar o melhor jogo de luz de todos os tempos desde Street Fighter Third Strike, que é o novo Killer Instinct. Então vamos lá! Bom, pra começar eu quero falar que esse aqui é só um tutorial básico. O jogo tem muitas nomenclaturas, muitos golpes diferentes, então aqui eu vou mostrar só o que você precisa pra entrar lá no online e entender por que você tá perdendo e aí conseguir melhorar. E também pra pessoal que vai assistir os meus vídeos aqui pelo YouTube entender o que que tá acontecendo durante as partidas. O Killer é um jogo de luta de 6 botões. São 3 socos e 3 chutes. O comando dos especiais é parecido com Street Fighter, com meia lua pra frente, meia lua pra trás, Shoryuken, com exceção do Saber Wolf, que Lio usa pra trás e pra frente e pra baixo e pra cima pra usar os especiais dele. Quando eu for falar de cada personagem, eu mostro os especiais de cada um e como que faz eles. Uma das coisas mais importantes do jogo é a barra de Shadow. Os Shadow são versões mais fortes dos especiais de seu personagem. Cada um dele gasta metade da sua barra. Pra usar um Shadow, é só você fazer o comando do seu especial, só que em vez de usar um ataque, você usa dois. Outra coisa muito importante é o Instinto. A barra de Instinto fica embaixo do quadro do seu personagem, e ela vai enchendo conforme você vai tomando dano ou faz combo breakers. Pra ativar o Instinto, você usa os dois botões fortes, soco forte e chute forte. O Instinto afeta cada personagem de um jeito diferente. Alguns dão mais dano, outros ficam mais rápidos, alguns recuperam vida. Então eu vou explicar o que cada um faz quando eu for falar de cada personagem. Agora a gente vai falar sobre o que diferencia o Killer dos outros jogos de luta, que são os combos. Você tem que seguir um caminho pré-definido na hora de fazer o seu combo. O combo mais básico geralmente é o seguinte. Iniciador. Automático Conexão Automático E finalizador Os iniciadores, como o nome deixa claro, é o que começa o seu combo. Ele pode ser um golpe no ar, ou algum dos seus especiais. No caso do Diego, os iniciadores são o Wind Kick e o Laser Sword. Depois de um iniciador, qualquer botão que você apertar vai se tornar um automático. Ou seja, depois de qualquer iniciador, a hora que você aperta um golpe normal, ele vai dar um golpe de dois hits, que vai continuar o seu combo. Usando golpes fortes, você faz um automático forte. Ele dá mais dano, mas é mais lento. Usando um médio, você faz um automático médio. Ele é um pouco mais rápido, mas tira um pouco menos dano. E usando o fraco, você faz um automático fraco, que é super rápido, mas tira pouquíssimo dano. Depois do automático, vem a conexão. As conexões também são especiais do seu personagem. No caso do Diego, a Laser Sword e o Wind Kick também são suas conexões. Existem três tipos de conexões. A que ataca uma vez. A que ataca duas vezes. E a que ataca três vezes. Pra fazer o que ataca uma vez, você usa o botão de ataque fraco. Pra fazer a que ataca duas vezes, você usa o botão de ataque médio. Pra fazer a que ataca três, você segura qualquer um dos botões de ataque. Lembrando que as conexões seguem o mesmo comando do golpe. No caso do Diego, é meia lua pra trás e chute pra fazer o Wind Kick. Depois da conexão, você pode colocar mais um automático. E terminar um combo com um finalizador. Os finalizadores também variam pra cada personagem. E também são os seus especiais. Os finalizadores são os especiais, só que feitos com um botão de ataque forte. Qualquer momento durante o combo que você fizer um especial com ataque forte, ele vai virar um finalizador. Quando você começa um combo, aparece uma barrinha na parte esquerda, que é o KV. Cada golpe aumenta um certo número de KV. Os automáticos fortes aumentam menos, e os automáticos fracos aumentam mais. Quando o KV passa de 100, o próximo golpe vai fazer o seu oponente cair pra fora do combo. Então o importante é conseguir fazer o seu finalizador o mais próximo possível de 100, mas sem deixar ele passar. Se você fizer um combo sem finalizador, ele não vai tirar o dano que poderia ter tirado. Durante o combo, você pode ver que a vida do personagem, além de diminuir, vai ficando branca. Essa parte branca, se você não fizer um finalizador durante o combo, ela não some e ela começa a recuperar depois do combo. A única forma de tirar essa vida branca é fazendo um finalizador. Vou dar um exemplo aqui de um combo sem finalizador, e vamos ver quanto que ele tira. Agora eu vou fazer o mesmo combo, só que acrescentando um finalizador. Diferente dos outros jogos onde você dá um dano durante o combo inteiro, aqui o dano vem do final do combo, do finalizador. Então vamos rever como que é o combo básico. Iniciador, automático, conexão, automático, finalizador. Essa é a fórmula mais simples de combo, geralmente é a mais usada, mas você não é obrigado a seguir essa fórmula, dependendo do personagem que você está usando. Cada personagem tem o seu trait, que é uma característica de combo diferente. O Saber Wolf pode ficar apertando o mesmo automático para dar vários golpes seguidos. Enquanto a Orchid pode fazer várias conexões, e o Thunder pode até usar garrões no meio do combo. Nos vídeos individuais de cada personagem, eu vou explicar o trait de cada um. O próximo assunto é provavelmente a coisa mais famosa do Killer Instinct, que é o Combo Breaker. Quanto em outros jogos, enquanto você está tomando um combo, você não pode fazer nada, você tem que ver o seu personagem perdendo vida para sempre. Aqui no Killer você pode parar o combo do seu oponente usando o Combo Breaker. Como você pode notar na explicação dos combos, os automáticos e as conexões tem três forças diferentes, fraco, médio e forte. Se você conseguir perceber qual força de automático ou conexão o seu oponente está usando, você pode quebrar aquela conexão, usando o Combo Breaker. Para quebrar um automático ou uma conexão fraca, você aperta os dois fracos, o soco fraco e o chute fraco. Para quebrar uma conexão ou um automático médio, você usa os dois médios e para quebrar um forte, você usa os dois fortes. É daí que vem o sentido dos golpes fortes serem mais lentos, tirarem mais dano e diminuir menos o seu KV, ou seja, você usando mais golpes fortes, você pode fazer um combo cada vez maior. É porque os golpes fortes, eles são muito lentos. Depois de um tempo jogando, você consegue perceber quando seu oponente está fazendo um automático forte ou uma conexão forte. Enquanto uma conexão ou um automático fraco são super rápidos, e no começo do jogo vai ser impossível você perceber eles e conseguir quebrar da forma certa. Claro que você também pode tentar adivinhar a força do golpe do seu oponente, mas ele vai estar sempre na vantagem, porque você tem só um terço de chance de adivinhar qual força que ele está usando. O ideal é que você consiga perceber, depois de enfrentar várias vezes o mesmo personagem, qual automático dele faz cada coisa. No caso do Diego, você pode perceber que o automático forte dele é uma espadada por cima da cabeça, enquanto o médio é uma espadada reta, e o fraco é um soco. Quando você está acostumado a enfrentar o Diego ou algum outro personagem, no primeiro golpe você já consegue perceber qual automático ele está usando, e assim você consegue fazer um combo breaker sem tentar adivinhar o que o seu oponente está fazendo. Mas não é uma coisa tão fácil assim, porque se você errar o seu combo breaker, acontece um lockout. O lockout é um X amarelo ou um X vermelho em cima da cabeça do seu personagem. Isso significa que pelos próximos 3 segundos você não pode tentar fazer mais nenhum combo breaker. Ou seja, se você tomar um lockout, o seu oponente vai estar livre por 3 segundos para fazer o combo mais forte que ele conseguir. Um lockout vermelho quer dizer que você apertou o combo breaker na hora certa, mas você usou a força errada. Enquanto o lockout é amarelo, quer dizer que você tentou fazer um combo breaker numa hora que você não pode fazer um combo breaker. Você tentou usar um combo breaker entre os ataques, entre o automático e a conexão, e não enquanto você está tomando esse golpe. É sempre bom não arriscar com os combo breakers e só quebrar se você sabe que aquele golpe vai quebrar. Ou seja, na hora de fazer o seu combo, você pode ficar fazendo automáticos e conexões fortes para tentar fazer mais dano, mas seu oponente vai perceber que você só está fazendo forte e ele vai quebrar isso. Então você tem que estar sempre renovando o seu combo, fazendo um combo diferente, e assim evitar que você perca essa chance de dar um dano. Bom, os mais básicos são realmente isso. Qualquer dúvida vocês podem postar aí nos comentários, eu respondo. E futuramente eu venho com mais vídeos explicando os golpes de cada personagem, as características que diferenciam um do outro e como usar cada um deles. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima.